Ola! Sexta-feiras, 20h30, concerto com Jacques Canga, no Marginal Lounge, na Praça Atlântico, Bahia de Luanda. Noite de Música e Ritmos Quentes, sexta-feiras, 21h, música ao vivo com Roxane Fernandes e banda no Marginal Lounge, na Praça Atlântico, Bahia de Luanda. Gala Mister Luanda, 2017, sábado às 20h30, gala na Mangala e Ventos, no Projeto Nova Vida, com a Futa Pari, com a participação de Conde, Paulo Cabonda, Nazarina Semedo e de Groove. Eu, em Angola, terça-feira, dia 17 de janeiro, às 18h30, exposição coletiva com participação dos artistas plásticos, Ana Silva, Binel de Irkan, Delio Jazz, Française Bernouin, Januário Jano, entre outros, no Camões, Centro Cultural Português. E, por último, festa da palavra em língua portuguesa, CPLP, quarta-feira, dia 18 de janeiro, às 18h30, anúncio da palavra vencedora do ano, música e poesia, no auditório Pepetela, no Camões, Centro Cultural Português. E foi a nossa agenda cultural. Agora é momento para falarmos com o DJ Style, que está do outro lado, e colocou um quadradinho. Boa noite, DJ Style. Boa noite. Bom 2017. Também para ti. Primeira vez no ano que vens para aqui, neste ano. Segunda. Segunda vez já neste ano, né? Boa. Então, traz novidades para nós. Final de semana veio acontecer muitas atividades. Acho que final de semana está um pouco fraco. Vamos começar também o fraco, mas a partir da próxima semana começamos já com muitas atividades. Vou inaugurar uma casa nova lá no meu bairro. Onde é que é? Laceira. Onde é que é o teu bairro? Bairro Catamor. No Catamor. Sim, sim. A casa fica do frente da loja da Mulher Melo. Uhum. É. E aí, sem mais demora, aproveitar de mandar parabéns para o meu puto Pala, que a gente completa mais um ano de vida. E aí, para todo o pessoal do condomínio. E aí, em especial, os barbeiros, que são o Benilson, o Bacari Coren, aí o tio Capa. E aí, todas as outras. Teram um jeitinho hoje antes de vir para aqui? Sim, sim, sim. Ah, é importante mandar o tio, então. E também aí, para o Chupa, os putos. E a minha staff do DJ, as drogas, o Locotome, Beija, Ilamum e a família Milana, que está sempre a me suportar. E o número do DJ Style, para quem quiser ter, se tocar em festas, eventos? 9, 2, 3, 77, 74, 47. O DJ Style é o DJ mais recetivo do Tilar. Ele daqui a pouco está como nosso colaborador, né? Isso é verdade. Mas nós vamos agradecer também a produção da TPA2. Nós é que agradecemos por aceitar sempre o nosso convite. Muito sucesso para ti, ah? Muito obrigado. Aplausos para o DJ Style! Olha sim, vamos... Andou aqui alguém a mexer no meu telefone, né? Não, não foi. Apagaram as mensagens que o pessoal fez, né? Vamos voltar à conversa. Estamos a conversar com o Projeto X aqui, os integrantes deste projeto, que é novo, mas que traz muitas coisas para o pessoal no que toca música, no que toca ao rap nacional. Antes de um intervalo, o Vui falou que existem aqueles artistas que são feitos pela internet, não é? E aqueles que são pelo público diretamente. Estás-te a referir exatamente a alguém? Sei quem, estás a falar de alguém que foi feito pela internet? Sim, de artistas que, por exemplo, tenham sido... Mas tens de perceber também que o ponto aqui da entrevista é o Projeto X, mas existem vários, existem muitos artistas de internet, sem repertório, sem clássicos, sem três ou quatro músicas que nesse momento tu possas lembrar. Mas que o público conhece, né? Que o público... É pá... Tem os seus seguidores. Tem os seus seguidores, é como tudo. É como tudo, né? Desde... Se nós compararmos, por exemplo, se olharmos para cima, para a América, desde o artista mais maluco, o artista mais tímido, todos têm seguidores, é normal, ok? É normal. E nós temos que levar isso de forma saudável. Agora, há níveis. Sim. Há níveis, há levels. Tu olhas para carreiras e comparas, ok? E dá de um posto, ok? Clássicos, que atravessam o tempo. E há, basicamente... Eu sei onde é que tu queres chegar. Ih! E já vamos chegar lá. Vamos chegar lá, Sina. Temos aqui muitas perguntas. E como eu prometi ao pessoal lá em casa, que eu ia fazer as perguntas que vocês deixassem na página. Então, eu tenho que fazer. Temos aqui muitas perguntas, que é do Zé de Miro Pascoal. E ele quer saber por que é que o Projeto X tem bife com a Força Suprema? Ou são apenas boatos feitos pela população? Vocês têm bife com a Força Suprema? Não que a gente saiba. Estamos à espera. Não sabem de nada. Mas é assim, não. Não que a gente saiba, porque ainda não vimos nada. Ok? Mas quem nos conhece também sabe. É aquilo que eu disse no início. Isso é um papo reto, é um som de papo reto, não é um bife. O pessoal tem que perceber que nós não somos malucos, doidos varreídos, né? Aconteceu alguma coisa para nós fazermos isso. Eu suponho, eu vou já agora dar promoção, né? A eles vão ouvir o álbum deles para perceberem o discurso que eles têm e perceberem que nós, enquanto rappers, precisamos de reagir em função do que ouvimos. Ok? Pronto. E eles, pá, trabalharam para ter alguma luz. Estão agora no Spotlight. Agora já dá para lhes dar uma prenda. Esse é um discurso convincente em resposta daquilo que eles disseram. Não fomos nós, projetos X, que decidimos, mas somos malucos. Até porque, para ser sincero, o discurso que eles usaram nesse último álbum deles, eu vou arriscar em dizer que ofendeu todos, muita gente. E aqui tem uma pergunta que fala que o San, que é o Sandokan, tem um problema com o prodígio. Que não gostas do prodígio. Não, isso nem é até aí. Isso nem é até aí. Isso nem é pessoal. Isso, 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 exatamente. Isso, pá, isso é rap, acima de tudo. Eu não sei quando as pessoas perguntam isso, muito sinceramente, eu não sei até que ponto é que essa pessoa conhece a história do rap ou conhece mesmo o estilo rap que eles ouvem, né? Eu acho que quem já tem ouvido rap há um bom tempo sabe que o rap tem essa característica. de, epa, se tu és MC o suficiente para dizer certas coisas, é preciso tu também se és MC o suficiente para ouvires coisas que nunca queres ouvir. E, na verdade, nós tratamos a responder algo que eles é que disseram. Vou mesmo aqui dizer algumas cenas. Diz, diz. Disseram que a competição está da pena. Disseram que mataram, venderam mais que todos os músicos juntos. E muito sinceramente, espera só, e muito sinceramente, é o que eles têm a dizer, fiz. Mas agora tu tens de esperar pela resposta. E não é justo as pessoas estarem a falar conosco como se fôssemos nós. Os vilões. A tentar vir com conversa aqui. Por isso é que tu vais ter que cantar o verso do vilão. Porque o Pimbo está a pintar como vilão. Só mais uma última pergunta aí. E eu gosto de ser vilão, eu gosto. Mais uma pergunta aí. Eu quero que seja o Mancilla a responder, que diz. Visto que o NGA foi considerado o melhor rapper da lusofonia, acham que o Projeto X consegue mesmo fazer frente à Força Supremal? Mas foi considerado aonde? Na casa do telespectador, parece. Essa pergunta aqui é do Velner de Jesus. Mas esses são dados que saiu de onde? Porque esse dado saiu de onde? Não podemos responder algo que não sabemos. Sim, é baseado em que factos. Né? Se calhar ele sozinho. É o ritmo dele. Se calhar ele sozinho. Respecto e saúde. E estamos aqui a misturar gostos pessoais com factos reais. Sim. Tá vendo? Eu acho que, aliás, eu quero que o pessoal lá em casa perceba uma coisa. Quando você está falando de calibragem, quando você está falando com o Army Squad, é preciso ter um pouco de respeito. Porque aqui existem grupos que foram pilares durante muito tempo para movimentar o rap onde está hoje. E não é questão de egos, de MCs. Não. São feitos que existem provas. Investiguem. Eu acho que antes de começarem a nos comparar ou a nos diminuir perante certos rappers, eu acho que é preciso o pessoal analisar bem o que qualquer um de nós que está aqui neste palco do Tila já fez, como feitos individuais e como de grupos. E o que está a fazer também. Exatamente. E o que está a fazer também. Eu acho que o pessoal tem a mania de querer esquecer muito rápido. Mas é assim, é o que nós dissemos. Esse nosso projeto vem para rir do cara, algumas pessoas que não sabem. Nós próprios estamos a dizer aquilo que são os nossos feitos. Porque ninguém vai dizer por nós. Há muita gente aí que está a fingir. Uma outra pergunta que tem aqui dentre as muitas que falam que o NGA foi o vencedor é do Ambala Music Awards numa categoria, não é? Rap do ano. Ah, é de se falar dos prêmios. É, não vamos acabar agora. Não vamos acabar agora. Se for para falar de prêmios, estamos em um museu lá. Temos em um museu. Há uns grupos aqui, já ganhamos o melhor rap do ano. Múltiplo ano. Há dez anos, está a ver? Já. Então, tipo... Não, mas não é que não me ataca ainda. Não, 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 não. Não, estamos a dizer. É pra dizer assim. Se for para falar de prêmios, por exemplo, nós, Calibrados, já ganhamos tudo o que tinha para ganhar. Ok? E podemos ir, vai na fasquia. Porque há grupos e artistas de hip hop que vão ter que viver duas vezes para atingir determinadas coisas que atingimos. Mas atenção, uma coisa, isso é saudável. É saudável. Hoje é um, amanhã é outro. Isso é uma bola. Às vezes estás em cima, às vezes estás embaixo. O importante é dar conteúdos, dar informação, incentivar e mobilizar a nossa juventude. Eu acho que nós... É fantástico quando encontramos nos bairros e dizer, olha, aquela tua música, a vossa música, a menos um dia incentivamos a fazer isso. A música do Sani deu-me coragem para fazer isso. Olha, a nossa relação com o Sani, com essa tua música. Nós temos, estamos presentes na história de vida de muita gente. E não é só Angola. Atenção. Então, eu acho que é importante, como o Sani disse muito bem, haver esse respeito quando as pessoas estiverem a falar de Sandokan, de Menkela, de Kadhafi, de Vui. Há coisas que já se fez. Produção de artistas, participações, grandes concertos, números. Abrimos portas que hoje muitos desses artistas passam. Ok, então, para haver uma convivência saudável, os discursos não podem ser tão inflamados quando já atingem determinados pilares, os papoitos, estás a ver? Aí nós chamamos do reino. E por que estávamos a falar em papoitos, vamos tocar na lenda. Vocês pensam por já, se contam com a colaboração da B26, não é? Do Big Nell. Eu acho que o Big Nell também não gostou de uma rima do NG, que está mandando a cara até das lendas. Não sei, né? Não, não sei. Olha, assim, eu acho que muitos músicos sentiram aquela cena quando ouviram essas dicas, mas, epa, não vou cá citar nomes. Há aqueles que têm capacidade de responder e não querem responder, e há aqueles que não têm mesmo, e que gostariam que houvesse alguém com coragem em peito e carreira, porque não é só ser rapper para responder, você tem que ter a bagagem. Mas isso também, de certa forma, não chega a ser bom, porque as pessoas falam, estão a falar do estilo, estão a falar dos músicos, estão a falar... Não, exato. Isso não é um programa com um projeto de ciência. Foi o que nós dissemos ao bocado. É, é papo reto, não é nada pessoal. E até as pessoas que gostam de estarem polêmicas, gostam de... É bom, o movimento faz parte. As pessoas mais atentas e mais, como é que eu posso dizer? As mais atentas, mesmo em comentários, as discussões sobre esse assunto, dizem, no fim do dia, tá bom, o rap ganhou vida, com esse, com esse coisa. Por isso é que nós dissemos, não é pessoal, é hip-hop. Até porque esse tipo de cenas não é a primeira vez a acontecer com o Arm Squad, nem em Calibrat. A gente tá demorando muito, só para responder... Na altura, na altura, na altura em que nós estávamos em Bif, já ligaram pra mim. Não, eles estão demorando muito assim, vamos ter que mandar outra. Eles dizem que dão na cara de quem, como é que é a música? Ah, se tens que ouvir também. Ah, é, nós estamos falando com a cotalha. Nós estamos vaticando que te cantando a Mulherita do Projeto X. Sapato de Valentino, comenta também, ah. Eu vou te falar pra ouvir o vilão do Sannekes. Mas, vai lá, já respondeste? Não, vai responder pela entrevista. Não, 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 isso é só uma dica, que nós... É capela, mesmo assim, sem Bif. Ah, então, DJ, baixa aí o som, baixa aí o som, atenção para Sandokan, que vai responder aqui. Não, 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 desculpa, não vou responder, isso é um trecho de uma música, nós temos vilão. Vamos aí, Sandokan. Qual é a câmera, essa aqui, ok. Mário. É assim, a capela, vou slowdown, para o pessoal entender bem. Muitos me disseram que o povo é lixado, eu nunca quis ouvir, sempre olhei de lado. Agora que estou longe, estou a ver bem, lutam para esquecer os feitos que eu fiz tão bem. No meu primeiro som, eu meti viola, fiquei famoso, vieram dar uma estipaiola, sem medo de errar, o meu flow viola. Metade desses raps dessa nova escola, fogou, pus o mic a misturar em Angola, ajudei a pérola a ganhar o cora, fiz o Gomes levantar o som, o Anselmo Ralf a encher o copo, e o Big Nelo disse, son, go hard, go hard, porque ninguém nos controla. Rolla, 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 what do you do, querem o que, hein? Isso foi rap, querem música de s'abraçar? Muito bom, muito bom. Olha, próximo para ti. Bom, no rap parece que não há muitos abraços, mas vocês, e a B126 conseguiu abraçar este vosso projeto, não é? Como é que está a ser essa experiência de trabalhar com o Big Nelo, que é a lenda do tempo? Olha, na verdade, nós já tivemos aqui e ali, por exemplo, o Big Nelo, naquilo que foi a carreira do, o trajeto todo, que é o trajeto dos Calibrares, no primeiro álbum, o Big Nelo foi uma pessoa que nos apadrinhou muito, aliás, foi o único rapper que participou no álbum. Acho que não tem mesmo outro rapper que participou nos álbums Calibrares. A fazer rap? Rap foi o único, então tu consegues perceber que desde 2005, aquilo que é a importância que o próprio Big Nelo tem para nós. Rap, e foi sempre uma pessoa, para nós, muito visionária, muito reta, foi uma conversa também de papo reto, sim, vamos juntar forças e vamos avançar. Peço ou só. Mais uma cena que eu quero adicionar sobre o Cota Big. Sobre o vilão, né? Não, 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 sobre o Cota Big. Olha assim, eu acho que o Cota Big é uma das, é uma das únicas coisas que eu consigo dizer que já fez música ou já fez participação com vários músicos, novo talento. Eu lembro-me que na altura ele convidou-me para fazermos a música Ninguém Nos Controla e ele entrou no álbum dos Calibrares. Eu sei que ele também tem música com o Reptile e o Raiva. E também com vários Coturistas, no destino do Big Nelo como Recife. Exatamente. Então, ele foi um verdadeiro inovador, porque há um tabu que existe cá, que rappers não fazem participações. Na verdade é que muita gente tem medo que, um exemplo, as pessoas levam muito na competição. Se as pessoas disseram que o teu verso não foi muito bom naquele som, perde a base na street. Mas o Big Nelo sempre foi um Cota que não olhou para a música dessa forma. Ele fez de uma forma que ele quis que eu fosse o Sun na música. E sempre mostrou respeito aos mais novos, como nós, que viemos depois dele. E nós fizemos sempre a mesma coisa. Eu acho que não existe uma entrevista nossa, pelo menos o Army Squad, eu acredito que também em Calibrares, que nós fomos até a tentar faltar respeito aos SSP. Porque nós acreditamos que, pronto, para nós também há certas coisas que vêm de berço, né? Mais velho é mais velho, nós respeitamos os mais velhos assim. Não é porque eu estou num nível que eu poderia dizer, ah, eu já estive num nível que eu poderia dizer, ah, rap, mais que todos. Se calhar, mas não é por aí, não é por ele ser um Cota que amanhã, depois de eu estar num nível que eu posso dizer certas coisas que vou desrespeitar, tá vendo? O respeito sempre esteve aí. E no final, nós todos queremos ser reconhecidos amanhã, que venham também novos artistas e dizer, não, Cota Sano, Cota Vuê, Moca, dá fogo. Vocês sempre foram uma fonte de inspiração. No final, o que a Monta faz hoje, nós queremos ser remunerados mais tarde, ou menos respeitados, tá vendo? Reconhecidos, não é? Exatamente. Não é o que acontece aqui, aqui é tipo a lei, tipo, ah, o pessoal vem com um discurso humilde, até um certo ponto, chega, atinge um certo nível, não, já sou mais que todos, já sou mais, já faço isso, já faço aquilo, ok, fixe. Mas agora tens de esperar também, já imagina se o Cota Bico fosse para fazer um som de egos exagerados a dizer o que ele já fez. Eu acho que não tira a rap aqui a conseguir. A par dos egos exagerados e das músicas e etc, existem os melhores, existem os bons, certo? Nós estamos já na reta final do nosso programa e a pergunta é para cada um de vocês, cada um vai ter que responder, e sem argumentar muito, não sei se vai ser possível, mas queremos saber quem é o melhor grupo de rap em Angola. Tirando o Projeto X. Tirando o Projeto X. Sano. Não, peraí, não... Assim é complicado. Calibrados, Army Squad. Calibrados, Army Squad. Olha, é assim, eu vou dizer Calibrados, ele vai dizer Calibrados, ele vai dizer Army Squad, ele vai dizer Army Squad. Até podemos fazer assim, nós dizemos Army Squad, eles dizem Calibrados. Para vocês são os melhores. Não tem como. Não tem como. Eu não sei, vocês disseram no início do programa que não contavam naquela altura em que vocês tinham atritos, vir a unir-se e fazer um grupo. Eu ainda acho que mais daqui a algum tempo, o futuro, claro, a Deus pertence, né? Mas eu acho que mais daqui a algum tempo eu ainda vou ver... O Projeto Y. O Projeto Y são os Calibrados e a Força Suprema, ou o Sano, o NGA, ou o Prodigio, né? Ou o Prodigio. Vai nós. Eu acho que daqui a futuramente pode acontecer, né? Vamos ver, vamos ver. E vai ser completamente diferente. Mas por agora não é bem isso. Por agora não, né? Por agora são chapadas na cara de quem? É? Por agora são chapadas. Não, nós estamos só concentrados no Projeto X, tá vendo? Agora estamos a ver o álbum, estamos a dizer que estamos a trazer boas mensagens. O álbum está verdadeiramente dope. Continuem acompanhar Projeto X nas redes sociais. Vocês vão gostar. Está a ver uma coisa muito quente. Olha, eu ia deixar exatamente. Estávamos a esquecer do Red Cup. Foi a máquina primeira que acreditou mesmo aqui no Projeto X. Grande Love. Antes de ouvir uma rima, olhou para nós, são vocês e apostou. Ok. Red Cup. Much Love. São Tilos aqui. Já mandaram os Tilos, né? Já. Tilos foram, né? Muito obrigada pela vossa presença aqui em nosso programa. Nós queremos que vocês tenham muito sucesso. Que independentemente da Praça da Independência, estar cheio ou não, que o rap cresça e que as pessoas continuem a ouvir este estilo maravilhoso. Um aplauso para a Projeto X. Agradecer a nossa plateia. Agradecer ao nosso DJ Style. Agradecer a Cia Especial. Nós voltamos amanhã. Amanhã quinta-feira é dia de profissão. E nós vamos estar de volta. Um beijinho muito grande a todos os internautas que acompanharam o nosso programa a partir do Facebook em direto. E também que deixaram as perguntas e mensagens aqui no Instagram. Beijão. Nós voltamos amanhã. Vamos encerrar com música. Calibrados! Aplausos! 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 Pode ir emleigh. Aplausos! 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 E ele me fala, vou te queixar Não brinca de louco, não to a brincar Meu beca tem foto contigo e a pequena Não vivo nos lotes, na torre já passou Mas quero o pré Cunhado que é pena, cunhado que é pena Cunhado que é pena, cunhado que é preto Se falta não cama, mas é tudo coro Quero uma mascota, me disse cunhado Silêncio é de ouro Quer que lhe pague uma noite no sana Pouca a jutilar com a namorada Em tempo de crise que é dura não dá Esse cunhado vou lhe envenenar Le dou uns dias e acha que é de trás Esse cunhado já tava demais Eu tenho cunhado estranhado O meu cunhado é bué complicadão Passa a vida querendo a show Só porque me veio com a pequena Eu tenho cunhado estranhado O meu cunhado é bué complicadão Passa a vida querendo a show Só porque me veio com a pequena Cunhado estranha Cunhado estranha Cunhado estranha Gasolina, chantagem de primeira classe Tá fazendo isso uma arte Até quando eu subo o palco Tenho que lhe mandar shout out Mexo no meu guarda-fato Já pergunta o meu salário Opina no meu trabalho O cara tá me a fazer de otário Juro vou matar esse miúdo Tá me a confundir já muito Tá tudo a minha paciência Ainda não me viu matumbo Só que o pior de tudo É que tenho que aceitar calado Eu to com a minha vida Nas mãos do cunhado assanhado Eu tenho cunhado estranhado O meu cunhado é bué complicadão Passa a vida querendo a show Passa a vida querendo a show Porque me veio com a pequena Eu tenho cunhado estranhado O meu cunhado é bué complicadão Passa a vida querendo a show Passa a vida querendo obre Passa a vida querendo o como Exociação som criou Passa a vida querendo entsp TR-fica